E aí galera, meu nome é William e hoje eu vim apresentar os tênis da Ford, que é uma marca de tênis voltados para o BMX e vou explicar um pouquinho sobre eles. Os tênis Ford vem com reforço na lateral, para quem se machuca com o The Whip e outras manobras, também vem com reforço na frente, para quem dá manobra de borda, usa bastante a frente do tênis. E também tem esse detalhe na sola, que é um detalhe especialmente para o pedal, também essa sola é muito resistente. E aí 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 Esse aqui é um modelo na cor azul marinha com sola bege, já disponível nas principais lojas do BMX do Brasil, e agora a gente tem tênis pra BMX, vamos valorizar aí galera.